Aquece as nave, deixa o som potente, aquece as nave, deixa o som potente Bota pra tocar, o coro tá comendo, hoje o pancadão é o melhor que tá tendo Vai tá no campo, é fluxo de quebra, Interlagos é fluxo de quebra O Dom Pedro é fluxo de quebra, e os menor tá envolvido pronto pra embrasar com ela Tá no M é fluxo de quebra, o colonial é fluxo de quebra O República é fluxo de quebra, e os menor tá envolvido pronto pra embrasar com ela Aquece as nave, deixa o som potente, aquece as nave, deixa o som potente Bota pra tocar, o coro tá comendo, hoje o pancadão é o melhor que tá tendo Vai, Tô na Norte é fluxo de quebra, o Novão é fluxo de quebra A CDD é fluxo de quebra, e os menor tá envolvido pronto pra embrasar com ela Tá no Bosque é fluxo de quebra, Norumbi é fluxo de quebra Lá no deck é fluxo de quebra, e os menor tá envolvido pronto pra embrasar com ela A CIDADE NO BRASIL